Quem inventou o avião? Você já deve ter ouvido em algum momento de sua vida, seja na escola ou em alguma novela, série de TV ou mesmo nos jornais, que o inventor do avião foi o brasileiro Santos Dumont. Santos Dumont, também conhecido como Alberto Santos Dumont, foi um pioneiro da aviação brasileira. Ele é conhecido por suas contribuições significativas para o desenvolvimento de aeronaves mais leves que o ar, como os dirigíveis. Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873 em Minas Gerais, Brasil, e ficou famoso por seus voos públicos e recordes na França no início do século XX. Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont realizou um voo a bordo do 14-BIS. Uma aeronave mais pesada que o ar, que ficou conhecida como o primeiro avião a decolar por meios próprios, sem a ajuda de catapultas ou descidas de rampas. Essa conquista ocorreu em Bagatelle, nos arredores de Paris, na França. Embora o voo do 14-BIS tenha sido significativo, ele foi um marco posterior ao dos irmãos White, que voaram com sucesso antes, em 1903. Santos Dumont é considerado um herói nacional no Brasil e suas contribuições para a aviação são amplamente reconhecidas. Ele também desempenhou um papel importante na promoção do avião como meio de transporte prático e acessível para o público em geral. A verdade não contada Mas, a verdade é que, anos antes, mais precisamente em 1903, dois irmãos lá dos Estados Unidos já haviam conseguido o feito que Santos Dumont só conseguiu em 1906. Passamos todos estes anos acreditando que o avião havia sido uma invenção nossa, do Brasil. E até já tinha ouvido falar destes dois irmãos. Mas, acreditava que fosse uma invenção dos americanos, que tivessem com inveja de nosso prodígio inventor. Ocorre que, de fato, a obra de poder colocar o homem num objeto que pudesse sair do chão e ser controlado pelo próprio, foi mesmo destes dois irmãos. O avião foi inventado pelos irmãos Orville e Wilbur White. Os irmãos White eram dois inventores e empresários americanos que realizaram o primeiro voo controlado e motorizado de um avião em 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eles projetaram e construíram o avião conhecido como, Flyer, que foi impulsionado por um motor a gasolina e controlado por meio de um sistema de controle de três eixos. Esse voo pioneiro marcou o início da aviação moderna. Os irmãos White continuaram a aprimorar seus projetos e contribuíram significativamente para o desenvolvimento inicial da aviação. Orville White e Wilbur White foram dois irmãos americanos nascidos em uma família de sete filhos em Dayton, Ohio. Wilbur nasceu em 16 de abril de 1867, e Orville em 19 de agosto de 1871. Ambos compartilhavam o interesse pela mecânica e pela inovação desde cedo, e começaram a explorar o campo da aviação no final do século XIX. De bicicletas para os aviões Os irmãos White iniciaram sua carreira como empresários, abrindo uma pequena oficina de bicicletas em 1892. Eles produziam e consertavam bicicletas, o que lhes proporcionou conhecimento e habilidades práticas em mecânica e engenharia. Esse conhecimento seria fundamental para suas futuras realizações na aviação. Os Whites foram influenciados pelas tentativas de voo anteriores, incluindo os trabalhos de Otto Lilienthal, um pioneiro alemão da aviação. Eles estudaram os princípios de voo e os desafios enfrentados pelos voadores anteriores, e desenvolveram uma compreensão sólida da aerodinâmica. Em 1899, os irmãos White começaram a projetar e construir seus próprios planadores, que eram aeronaves sem motor. Eles realizaram uma série de testes em uma colina de areia em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, a fim de entender melhor o controle e a estabilidade das aeronaves. Esses experimentos com planadores ajudaram a desenvolver sua abordagem para o voo motorizado. O primeiro de muitos Em 1903, os Whites construíram seu primeiro avião motorizado, o Flyer. O Flyer era uma aeronave de asa fixa com uma envergadura de 12,3 metros e uma estrutura de madeira coberta por tecido. Ele era impulsionado por um motor a gasolina de 12 cavalos de potência. No dia 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, Orwell White realizou o primeiro voo controlado e motorizado da história, percorrendo uma distância de aproximadamente 37 metros em 12 segundos. Nos anos seguintes, os Whites continuaram a aperfeiçoar sua aeronave e a realizar voos cada vez mais longos e controlados. Eles desenvolveram um sistema de controle de três eixos que permitia aos pilotos manter a estabilidade e controlar a direção do avião. Em 1905, voaram com sucesso por mais de 38 minutos, percorrendo uma distância de cerca de 39 quilômetros. No entanto, os Whites enfrentaram dificuldades em divulgar e comercializar suas invenções. Eles enfrentaram resistência e ceticismo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Em 1908, realizaram voos demonstrativos na França, onde finalmente conseguiram reconhecimento e apoio público. Após a conquista de sucesso na Europa, os Whites estabeleceram uma empresa de aviação e começaram a vender seus aviões. Eles continuaram a realizar demonstrações e aprimorar suas aeronaves, contribuindo para o desenvolvimento da aviação em todo o mundo. Morte do irmão Wilbur White faleceu em 30 de maio de 1912, aos 45 anos, devido a complicações relacionadas a uma febre tifoide. Sua morte foi uma perda significativa para o campo da aviação, mas seu legado e suas contribuições para o desenvolvimento dos primeiros aviões permaneceram. Após a morte de Wilbur, Orville White assumiu a responsabilidade de liderar a empresa e dar continuidade aos projetos dos irmãos. Ele continuou a projetar e construir aeronaves inovadoras, além de realizar voos e demonstrações. No entanto, Orville se afastou gradualmente da aviação para se dedicar a outros empreendimentos e interesses pessoais. Orville White viveu até os 76 anos, falecendo em 30 de janeiro de 1948, em Dayton, Ohio. Durante sua vida, ele recebeu várias honrarias e reconhecimentos por suas contribuições para a aviação. Tanto Orville quanto Wilbur são considerados pioneiros e heróis da aviação, e seu trabalho revolucionou a forma como o mundo se locomove e se conecta. O legado dos Whites Após a morte de Orville, o legado dos irmãos White continuou a influenciar a aviação e inspirar gerações de inventores, engenheiros e pilotos. Seus projetos, ideias e inovações ajudaram a abrir caminho para o desenvolvimento da aviação moderna, estabelecendo os fundamentos da tecnologia aeroespacial que temos hoje. Em reconhecimento às suas conquistas, os irmãos White são amplamente considerados como os inventores do avião e pioneiros da aviação. Suas contribuições revolucionaram a forma como a humanidade se desloca, promovendo a conexão global e encurtando as distâncias entre as pessoas. E Santos Dumont Mas, se Santos Dumont não inventou o avião, quais foram suas contribuições? Além de suas contribuições para a aviação, Santos Dumont inventou uma série de dispositivos e projetos inovadores ao longo de sua vida. Aqui estão alguns exemplos. Relógio de pulso Santos Dumont é frequentemente acreditado como pioneiro na popularização do uso de relógios de pulso. Em 1904, ele criou um relógio especialmente projetado para ser usado no pulso, permitindo que os pilotos de avião verificassem o tempo com facilidade durante o voo. Dirigíveis Santos Dumont foi um dos pioneiros no desenvolvimento e aprimoramento dos dirigíveis, também conhecidos como balões dirigíveis ou zeppelins. Ele projetou e construiu vários modelos de dirigíveis ao longo de sua carreira, buscando criar aeronaves mais leves que o ar que pudessem ser controladas e manobradas com precisão. Seus dirigíveis, como o Santos Dumont nº 6 e o Santos Dumont nº 9, foram importantes avanços na tecnologia dos balões dirigíveis e contribuíram para seu reconhecimento e sucesso. Motor aéreo leve Santos Dumont também se dedicou ao desenvolvimento de motores aéreos leves para uso em suas aeronaves. Ele projetou e construiu motores de combustão interna compactos e eficientes, que eram adequados para impulsionar suas aeronaves mais leves que o ar, como os dirigíveis. Helicópteros Santos Dumont também explorou o conceito de helicópteros e realizou experimentos com diferentes projetos de aeronaves verticais. Embora não tenha construído um helicóptero funcional durante sua vida, ele contribuiu para o avanço da tecnologia de rotor e estabilização necessária para a criação dessas aeronaves no futuro. Dispositivos para a saúde Santos Dumont se interessou por questões de saúde e desenvolveu alguns dispositivos voltados para esse campo. Ele inventou um tipo de cinto ortopédico que fornecia suporte e alívio para as costas, além de projetar uma cadeira de rodas com um sistema de estabilização para ajudar no equilíbrio do usuário. Morte do pai da aviação Embora Santos Dumont seja mais conhecido por suas realizações na aviação, suas contribuições e invenções se estenderam para além desse campo, demonstrando sua mente inquisitiva e inventiva. Santos Dumont faleceu em 23 de julho de 1932, aos 59 anos, em Guarujá, São Paulo, Brasil. A causa oficial da morte foi a de que ele tirou a própria vida com uma corda em volta do pescoço. Apesar de suas notáveis conquistas na aviação, Santos Dumont enfrentou um período de declínio pessoal e problemas de saúde. Ele ficou abalado com os avanços da aviação militar e o uso de aeronaves para fins de guerra, o que o levou a questionar o propósito de suas próprias invenções. Santos Dumont também sofria de problemas neurológicos, como a esclerose múltipla, que começaram a afetar sua saúde e sua qualidade de vida. Esses problemas, combinados com sua crescente depressão e desilusão, contribuíram para sua decisão de tirar a própria vida. Sua morte foi uma perda significativa para o mundo da aviação, e Santos Dumont é lembrado como um herói nacional no Brasil e um pioneiro da aviação que deixou um legado duradouro. Suas contribuições e realizações continuam a ser celebradas e reconhecidas até os dias de hoje.